Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que sejam todos na santa paz de Deus. Hoje eu vou mostrar sempre a vocês o que minha filha conseguiu comprar com o vale merenda que o governo do estado da Bahia deu para quem estuda nas escolas estaduais. Como aqui não tem cesto do povo nem o açaí atacadista, eles enviaram um cartão onde você tinha direito de comprar só lanches de bebidas, só podia ser suquinhos, todinhos, essas coisas assim que é de lanche, não podia bebida alcoólica, nem podia comprar produtos nem de higiene e nem de limpeza no valor de R$55,00. Demorou para chegar, teve lugares que já tem duas semanas que fizeram suas comprinhas e aqui só entregou na segunda-feira e o daquilo só conseguiu desbroquear ontem. Foi a secretaria que desbroqueou porque estava que nem o caixa tem, né? Você entrava no sistema e não conseguia nem entrar, né? Mas tudo bem, né? Lavado seja Deus que pelo menos conseguiu esse vale merenda. Deixa eu mostrar agora para vocês. Ah, antes de eu mostrar, convido você que ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ativa o sininho para receber toda a notificação de vídeo que eu posto aqui. E você que já é, continue dando aquela maravilhosa curtida e compartilhe meus vídeos. Compra. O cartão que ela recebeu foi esse aqui, ó, gente. Tá no nome dela, né? Priscila Barreto dos Santos. O valor foi de R$55, tá aqui a notinha. A compra dela deu R$48,76. Então, ficou uns trocadinhos lá que, se ela não usar, não decorrer, né, dos dias, junto com o outro R$55 que vai entrar o próximo mês. Vou começar logo aqui mostrando desse lado, né? Ela pegou esse iorgute aqui, ó, de popa, de ameixa, da marca Boa Hora. Foi R$5,85. Aí pegou esse biscoito aqui, só o Ritz, de presunto. Dois miojos de galinha caipira. Isso aqui foi R$1,75 o biscoitinho. E o miojo foi R$0,89 o caro. Pegou duas tapioca, que ela gosta muito de tapioca. Então, pegou duas de 500 gramas cada. Foi R$3,00, R$2,99, né, cada. Pegou esse cereal aqui da Nescau. Esse aqui tem 30 gramas. Foi quatro e alguma coisa, gente, esse cereal. Aí pegou esse Cheetos, que tava de R$1,99. Salgadinho, né, Cheetos, do sabor requeijão. Ela pegou dois Negresco, que eu não lembro, gente, o preço aqui agora desses dois Negresco. Mas, se eu não me engano, tava de... Se eu não me engano, tava de R$2,15, ele. Aí pegou esse miro de pipoca, que tava R$2,25, da marca Padim. Pegou esse bolinho aqui da Treloso, que tava de R$1,00. Esse aqui é o de chocolate. Pegou esses dois aqui da Balduco, que esse aqui é o Gotas de Chocolate. E esse aqui é o de chocolate. Tava R$1,00 também cada. Pegou esse biscoito aqui com o Kiston. É... Que é de... Vandou, né, aquele de polvilho. Acho que é polvilho que fala. Foi R$2,29. Aí pegou esse Oreo aqui, que tava R$2,75, se eu não me engano. Foi R$2,85. Pegou esse Dark aqui, ó, de palitos, de chocolate. Tava R$2,69. Aí pegou esse pão de mel aqui, ó, por o mel da Cori. Tava R$2,69. O Nescau... Da Nestlé tava R$4,29. Esse aqui é de 200 gramas. E esse palitinho aqui da Look, né, que é de morango, esse biscoitinho recheado, tá... Foi R$1,75. Então, esses aqui foram as comprinhas, né, gente, os lanchos que ela conseguiu comprar. Do vale de R$55,00, mas que ela só gastou R$48,76. Lembrando que, pelo menos aqui na Bahia, anunciou que quem não conseguiu, gente, cadastrar ainda o seu filho, que tirou no colo estadual, na escola... No caso da minha filha, eu não precisei na escola. A escola que entrou em contato comigo, pegou o número do CPF dela. Só que quem não deu ainda, é só entrar no site aí do... Da Educação do Governo da Bahia, que ainda tá em tempo de se inscrever e garantir o seu vale, né, de R$55,00, caso seu filho estude em alguma escola estadual. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!